A TI está ganhando protagonismo com a digitalização das telecomunicações. Qual é essa nova TI que está surgindo? Essa é uma nova TI que já se expande além da circunscrição das próprias empresas. É uma TI que se estende e alcança clientes e fornecedores e até propriamente a comunidade em que ela atua. Dito isso, essa TI hoje invadiu a área de telecomunicações, porque depende da área de telecomunicações e ao longo do tempo essa TI acabou exercendo um papel protagonista na medida que usa a área de telecomunicações para também entregar serviços e produtos ou estender e melhorar a relação com seus clientes e fornecedores. Ou seja, é uma relação hoje simbiótica, porque a área de TI gera valor e consegue extrair valor usando a infraestrutura de telecomunicações e vice-versa, porque agora o setor de telecomunicações também faz uso fruto dessas melhores tecnologias para alavancar ainda mais a utilização e a sua expansão. Como é que a Dell se insere nessa nova TI? Eu acho que a Dell se insere na medida em que ela tem soluções que vão desde o data center, aquele corporativo das pequenas, médias ou grandes empresas, até o cliente final ou até o ad computing, passando pela cloud também. oferecendo soluções que permitam a orquestração e a convivência harmônica das soluções legadas, das soluções inovadoras, do cloud e do IoT também. Com isso oferece ou viabiliza inclusive essa expansão e essa disseminação que é usada tanto pelas TI's corporativas como também pelas empresas de telecomunicações. A Dell completou 20 anos de Brasil. Foi um legado construído com PCs e notebooks. Agora nós estamos entrando nessa nova era dos data centers, do ad computing, da internet e das coisas. Como é que você visualiza a próxima década para a Dell? A próxima década acho que ela vai ser totalmente centrada no tratamento, na exploração e na coleta de dados. Isso implica dizer que as soluções todas que a empresa trará para o mercado são soluções levando em consideração essa disseminação da tecnologia por todos os ramos da economia, onde o agente central dessa disseminação é a exploração dos dados para trazer melhores produtos e serviços. Hoje nós já incluímos dentro das nossas plataformas esse elemento central no desenvolvimento dessas soluções, para que ele não seja um agente colateral, mas sim ele esteja no centro daquilo que a gente desenvolve para que os clientes possam usar desde um servidor até uma solução de hiperconvergência ou armazenamento e IoT centrado e preparado para transmissão, recepção, processamento, coleta, armazenamento, proteção de dados. Quando a gente fala nos 20 anos da NEL do Brasil, como é que você resumiria essas duas décadas? Comprometimento e sucesso. Comprometimento porque são 20 anos, longe de poder anunciar que foram 20 anos estáveis, foram 20 anos sempre progredindo, paulatinamente, vagarosamente, dentro de um contexto que é um contexto complexo como o nosso no Brasil, mas sempre com muito compromisso no longo prazo, de que esses 20 não serão os primeiros e que existe sim uma possibilidade, uma excelente oportunidade para uma empresa como a Dell Technologies participar desse caldeirão efervescente que é a digitalização da nossa economia. Quando, falando desse momento brasileiro, nós estamos no meio de 2019, quase terminando 2019, como é que você avalia o ano de 2019 diante de tudo que aconteceu de economia, de política para a DEL? Como está sendo o ano de 2019? O ano está sendo bom porque a nossa indústria vive numa outra dinâmica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma indústria que tem, sim, sido empurrada por essa demanda dos clientes em todo o mundo de transformar os seus negócios usando soluções de digitalização. O Brasil, no entanto, acho que perde algumas oportunidades de realmente acelerar mais. Usar isso como um vetor de desenvolvimento, um vetor de aceleração da economia, de criação de postos de trabalho, de modernização da sua economia. Então, para nós foi um ano bom, mas eu acho que poderíamos, sim, do ponto de vista de nação, ter acelerado um pouco mais. O Brasil está atrasado na transformação digital? Olha, eu não chegaria a vaticinar isso. Eu acho que vários países em todo o mundo hoje estão buscando entender como isso se desenvolve, incorporar isso desde as políticas públicas, as políticas de desenvolvimento econômico e até mesmo políticas sociais. Então, dizer que o Brasil está atrasado talvez seja um exagero, até mesmo porque 211 milhões de habitantes, países menores e mais envolvidos talvez não andaram tanto quanto a gente. Por outro lado, eu acho que não podemos só olhar para o lado, é uma referência, mas nós deveríamos ter uma agenda própria de avançar e avançar rápido, porque temos condição de fazer isso.